Dessa vez ele bateu com a esquerda, mas não tinha ângulo, né? Olha o Charuto, ó! Bateu, Charuto! Golaço! GOOOOOOOL! 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 Charuto honra a camisa número 9! Recebeu pela ala esquerda! Olha o Eric! Bola no fundo de quadro, cruzado e pro chave! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlântico! Chape honra a camisa número 21! Não deu nem tempo do Magnus comemorar! No primeiro ataque o Atlântico foi com tudo pra frente e fez o gol! É, meu amigo, que jogo! Que jogo! Um para o Atlântico! Um para o Magnus Paulinho japonês! Vamos falar do gol do Atlântico, né? É, mas grande defesa do... Grande jogada do Rick! Pois é! E opa! O árbitro foi lá, tá apontando, o William tá reclamando uma barbaridade, Paulinho japonês! E aí, foi pênalti ou não foi pênalti? Não foi pênalti, eu achei que foi, hein? Pênalti, tocou na mão do Lucas Gomes, né? Camisa número 12! O goleiro François tá no meio do gol! É pênalti pro Atlântico! Pode sair na frente, bateu! GOOOOOOOL! Do Atlântico! GOOOOOOOL! Richard, camisa número 12! Bateu forte! Com categoria! O goleirão não consegue... Olha, o Charuto tá pedindo! Tocou errado! Veio o William! O Fabinho tá aqui na cabine, veio cumprimentar todo mundo! Que golaço do Chape! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlântico! GOOOOOOOL! Chape honra, camisa número 21, mas que golaço! Ele dominou no espaço curto, driblou, bateu, mandou pro fundo da rede! Olha de novo, William! Veio dominando! Chamou a marcação, tocou pra ele aí! O goleirão sai! Acabou perdendo! Olha o contra-ataque, dispara o William! Bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlântico! O William honra a camisa número 7! Ele roubou a bola! Saiu em disparada na saída do goleirão! Mandou pro fundo da rede! A equipe do Atlântico faz o quarto gol! Tá aí de novo o chute do William! Quatro! Tá virando goleada, hein? Pro Atlântico! Pum! Para o Magnus! Paulinho joga o Pepita! Goleiro linha! Toca a bola pra trás! O Magnus quer pelo menos um gol pra dar uma respirada! Bola pro Pepita! GOOOOOOOL! 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 Tó Magnus! Pepita! Honra! Camisa número 88! Recebeu, bateu o João! Vamos ver o que vai acontecer É Rodrigo contra João Paulo Lá vai o Rodrigo Bateu Gol Tomagnos Rodrigo Camisa número 14 Bateu bem Faltando 15 segundos Agora não pode errar É tudo ou nada O Atlântico pode comemorar a vitória O Magnus, o empate Gol Tomagnos Elizandro Faltando 8 segundos Para o jogo acabar Empata a partida Faz o quarto gol do Magnus 4 para o Atlântico 4 para o Magnus Olha Que jogo maluco Paulinho japonês Belo gol водa Está Enquanto